E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar das promoções mais vendidas do Hotel Urbano no mês de fevereiro. Eu sei que vocês estão curiosos, muita gente me pediu para voltar com esses vídeos do Hotel Urbano e por isso hoje eu estou preparando esse conteúdo muito especial para vocês e eu espero que vocês fiquem até o final porque tem muita promoção interessante para a gente ver hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal JuPorAí, também o blog, com o mesmo endereço, jupor.ai você consegue acessar o meu blog, o link também está aqui embaixo na descrição, o link de todas as ofertas também vai estar na descrição e só lembrando, antes que você se desespere e pense, nossa, a situação está horrível, um caos, como que eu vou viajar agora? Essas viagens são todas para a partir do segundo semestre de 2021. Então, sempre que eu for falar promoção, eu vou explicar o período que ela é válida, tá? Mas ou é segundo semestre de 2021 ou é 2022. Então, bora lá? Ah, e muito importante, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e acompanha que tem mais vídeos interessantes vindo por aí. E lembrando que eu vou fazer de trás para frente, do menos vendido para o mais vendido. Então, a gente vai começar pelo sexto lugar e vai até o primeiro, que é um pacote que está com um valor absurdo de bom. Então, fica até o final desse vídeo se você quiser economizar, beleza? Bom, então vamos lá. Em sexto lugar, a gente tem o pacote de Búzios mais Arraial para o segundo semestre de 2021 a partir de R$455,00. É isso mesmo. E eu vou falar um pouquinho mais desse pacote para vocês. Então, eu estou aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar alguns pontos importantes desse pacote. Esse pacote de Búzios, ele é referente a quatro diários. Você pode viajar no período de 1 de agosto de 2021 a 30 de novembro de 2021. Ele contempla aéreo mais hospedagem com café da manhã. E aí, a hospedagem aqui desse pacote é na Terra Sol Búzios ou outro de categoria econômica com café da manhã. E em Arraial é na pousada Paraíso do Atlântico. Também com café da manhã. Então, eu vou deixar aí algumas fotos para vocês darem uma olhada. E o pacote é válido a partir de duas pessoas. Então, tem quarto duplo e quarto triplo. Então, um pacote só, ele não valida o pacote, tá? Se você comprar para uma pessoa, você vai ter que pagar um adicional. Então, se você quiser viajar sozinho, você vai ter que pagar mais 40% do valor do pacote, tá? Então, o ideal, realmente, para economizar ainda mais, né? Você ir pelo menos com uma pessoa ou com mais duas pessoas e comprarem dois ou três pacotes para validar a sua acomodação sem ter que pagar nada mais. E uma coisa muito interessante é que grande parte dos pacotes do Hotel Urbano podem ser parcelados no boleto. Então, é bem legal porque você consegue pagar a sua viagem aos pouquinhos, né? No boleto, sem precisar comprometer o limite do seu cartão. Mas é importante que vocês saibam que o boleto precisa estar quitado com 60 dias antes da data da sua viagem. Então, se você quiser viajar, por exemplo, em novembro, você precisa ter terminado de pagar até setembro de 2021, né? No caso, antes de setembro começar, porque aí vai contar setembro, outubro e aí você pode viajar em novembro. Então, tem só que ficar ligado nisso. Se você for comprar um pouquinho mais para frente, você vai precisar pagar ou no boleto à vista, né? Ou no cartão de crédito parcelado. A quinta promoção é Gramado Mais Rota do Chocolate para o segundo semestre de 2021. Então, essa promoção é a partir de R$ 569,00. E é bem interessante também. Ele também tem a opção de transfer, dependendo se você quiser adicionar no seu pacote ou não. Essa promoção é de 3, 5 ou 7 diárias da Aéreo Hotel, com café da manhã, ingresso para a Rota do Chocolate e opção de transfer, caso você precise. Então, só passando nas informações mais importantes, essa promoção também é começando de agosto de 2021, porém, ela só vai até 20 de outubro de 2021. Então, não pode viajar em novembro nem dezembro. Nesse caso, em Gramado, a hospedagem oferecida é o Hotel Estrela da Serra e em Canela, na pousada Canela, Casa Rosa ou outros de categoria econômica com café da manhã. Então, eles sempre vão manter você na mesma categoria do hotel, mas eles vão tentar, né, colocar em um hotel ou em outro no que tiver disponibilidade. Nesse caso, também, igual a Buzes, tem a opção de quarto duplo ou quarto triplo. Se você quiser ir sozinha, tem aquele adicional de 40% em cima do valor do pacote. E também achei um pacote incrível, porque Gramado é maravilhoso e eu tô doida pra conhecer. Eu ainda não conheço Gramado e eu preciso conhecer esse lugar tão maravilhoso. Bom, a quarta promoção é Porto de Galinhas mais Maragogi. Sim, Nordeste pra vocês com promoção. Quem não quer, não é mesmo? O valor desse pacote é a partir de R$999,00 e tem a opção de 5, 7 ou 10 diários. E nesse pacote aqui, você tem aéreo, hotel com café da manhã e opção de transfer, se você precisar. Esse pacote volta a valer, né, igual o de Buzes, de 1º de agosto a 30 de novembro de 2021. Então é também pro segundo semestre. E, assim como os outros, né, os últimos que a gente falou, também dá direito a 2 pacotes ou 3 pacotes. E tem os 40% adicionais caso você viaje sozinha. Agora vamos aos hotéis disponíveis nesses locais. Em Maraguagi é a pousada Coco Verde. Pousada Tartaruga Pousada Perobavila Ou outra pousada da mesma categoria, com café da manhã. Já em Porto de Galinhas Na pousada Aquários do Porto Pousada Veleiro do Porto Pousada Canto do Mar Ou pousada da mesma categoria, também com café da manhã. E eu fiquei, assim, boba, gente, de ver as fotos. Porque eu quero muito fazer uma viagem, assim, grande, sabe, pelo Nordeste. Eu já conheci alguns lugares do Nordeste, mas não todos. E eu não conheço todos os lugares. Então eu queria muito passar mais tempo em cada um. Acho que é um destino incrível e que vale muito a pena. Pra quem tem férias aí no segundo semestre, ou quem tem alguma flexibilidade no trabalho, vale muito a pena. E se você não conhece muito dos pacotes do hotel urbano, não sabe como, que reserva, o que você tem direito, o que não tem direito. Se você pode mudar o voo ou não, enfim, todas as dúvidas. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui em cima. Pra você clicar e saber mais, entender mais do que é o hotel urbano, se vale a pena, se é confiável ou não. E nessa semana também vai sair um vídeo aqui no meu canal respondendo as perguntas mais frequentes que eu recebo sobre o hotel urbano. Eu não trabalho no hotel urbano, não sou nenhuma funcionária de lá. Mas eu tenho uma experiência, né? Eu já viajei com eles e conheço bastante sobre o modo, né, que eles operam. Então eu vou fazer esse vídeo pra vocês responderem algumas dúvidas mais frequentes que eu recebo, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram. Então, se você não me segue ainda, já se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram pra não ficar por fora de nada, tá bom? E o momento mais esperado, que rufem os tambores. São as três promoções que ficaram entre as mais vendidas. Começando da terceira opção, que é o pacote natal pra 2022. Então sim, também temos promoções de 2022 aqui no hotel urbano. E bom, esse pacote é de aéreo mais hospedagem com café da manhã pra sete diárias a partir de 899 reais. Pois é, parece brincadeira, mas não é. Esse valor tá absurdo de bom. Esse pacote você também pode comprar dois, pra duas pessoas, ou triplo, pra acomodação tripla. E, no mesmo esquema que os outros, pagando individual, né, pra viajar sozinho, você paga 40% a mais do valor do pacote pra você conseguir reservar um quarto só você. Nesse caso, a hospedagem vai ficar no Enfint, Natal, Praia e Hotel, ou de outra categoria similar. Bom, gente, se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no canal pra não ficar por fora de nada. E fica até o final pra conferir o primeiro lugar e mais vendido de fevereiro. Em segundo lugar foi o Guzos Beach Resort. Não é um pacote, né, como vocês podem ver. É um hotel na categoria resort. Ele é incrível. Eu tô doida pra escolher esse resort aqui pra ficar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas, as diárias estão a partir de R$567,00. E esse, como é diferente do esquema de pacote, você já consegue selecionar a sua data e já vê o valor que vai ficar e tudo mais. Então, você consegue reservar a data exata que você quer viajar. Isso é mais diferente, né. Porque no hotel urbano, normalmente, pacotes, você coloca algumas datas de sua preferência. E nesse caso específico, não. Por ser um resort, você já escolhe a sua data, já vê se tem disponibilidade. E é só arrumar as malas e ir. E aí, assim, esse resort, ele tá localizado na praia de Tucuns, que fica a 165 quilômetros daqui do Rio de Janeiro. E a 15 minutos do centro da cidade. Onde ficam os principais pontos, né, da cidade de Búzios, a Orla Bardô, enfim. Fica a 15 minutinhos, então é bem pertinho, dá tranquilo. E é um lugar que parece ser muito bom também pra descansar, né, dar aquela saída um pouco dessa realidade, né, que a gente tá vivendo. Dar uma passeada, esfriar a cabeça e voltar preparado com todas as energias renovadas pra mais uma semana. E aí, só pra vocês saberem também, eu tô dando uma lida aqui, né, no site, só pra não deixar passar nenhuma informação. Uma coisa que eu achei muito legal é que eles dispõem de total infraestrutura e lazer dentro do resort. Então tem piscina adulta e infantil, kids club, cantinho do bebê, fitness, spa, quadro de tênis, quadro de vôlei de praia, campo de futebol de areia, pista de skate, mini-golf, boliche, salão de jogos, fliperama, além de toda uma programação, né, pra todo o dia. Então é realmente um local pra fazer uma linda estadia. E em primeiríssimo lugar, como recorde de vendas, tá o pacote de Maceió, mais Maragogi e Porto de Galinhas pra 2022. Por um valor a partir de 1.069. Então eu só se você já corria pra garantir esse pacote, porque com certeza esse valor não vai ficar disponível por muito tempo. E já lembrando, né, que é claro que todos os pacotes que eu tô passando aqui, eu tô falando dos valores do dia que eu tô gravando, que é dia 6 de março de 2021, não necessariamente quando você entrar vai estar o mesmo valor. Esse valor pode ter aumentado ou pode até ter diminuído. Mas enfim, os valores que eu tô passando é referente à gravação do dia de hoje, mas com certeza vão ter valores muito bons aí ainda pra você aproveitar essas promoções. Esse pacote conta com aéreo, mais hospedagem, com café da manhã e são pra 9 diárias. Ou seja, 1.069 pra 9 diárias é muito, muito, muito barato. E ele também é válido, de 1º de março de 2022 a 30 de novembro de 2022. Ou seja, bastante tempo aí pra você aproveitar essa viagem. Assim como os demais pacotes, você pode reservar quarto duplo, triplo ou viajar sozinho, pagando aqueles 40% que vocês já estão cansados de saber, vocês já escutaram isso 5 vezes nesse vídeo. E as hospedagens são em Maceió, no Hotel Palma Nova ou Pousada Similar, categoria econômica com café da manhã. Em Maragogi, na Pousada Coco Verde, também com café da manhã. E em Porto de Galinhas, na Pousada Canto do Mar ou similar com café da manhã, também. Uma oportunidade única, né? De você conhecer 3 lugares pagando só um valor de pacote. E um valor de pacote realmente bem atrativo, né? Pra conhecer 3 lugares diferentes. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam aqui no canal pra mais dicas como essa. Curtam o vídeo, comentem se vocês querem outro tipo de conteúdo por aqui. Se vocês têm alguma dúvida quanto aos pacotes, ou se vale a pena, enfim. E espero você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!